Senhor meus amores, não faça esse vídeo não, antes deixa teu like, ativa o sininho e te inscreve Está aqui a nossa cidade chamada Limoeira, irmão A chuva onde está solando aqui Rio super cheio, muitas pessoas desabrigadas Muitos passando por processos Mas eu quero dizer a você que o nosso Deus é Deus É Deus que trabalha, é Deus de providência, é Deus que vê, é Deus que contempla E eu sei que não está fácil para muitas pessoas Estar aqui, né, passando por esse processo Muita chuva, muito acontecimento Muitas pessoas que estão perdendo as vidas, né Mas eu quero dizer, Jesus ele é bom em todo o tempo Contempla tudo isso, irmão Não é fácil, mas Jesus ele opera da maneira que ele quer No momento que ele quer Confia tão somente no Senhor, né Vamos depositar nossa fé, minha bênção Porque Deus é Deus E que vocês possam confiar cada dia mais Que tudo que Deus faz Ele faz Perfeito Tudo que ele faz É da maneira dele, que agrada a ele E que eu e você Podem somente confiar e crer Em nome de Jesus Tchau, tchau Tchau Tchau